Eu tive que vir responder esse comentário porque eu achei impressionante como que nada que a gente faz está bom para o outro. E é muito impressionante mesmo, porque essas coisas mexem com a cabecinha da gente. Quantas vezes, amiga, você já parou pra pensar aí, ah, eu vou emagrecer, mas não vai adiantar nada porque eu vou ficar cheia de cicatrizes. E quando a gente se depara com um comentário desse, a cabeça da gente fica mexida, porque a gente pensa no processo, a gente pensa no pós do processo de emagrecimento. Então é muito ruim ler isso, né? E eu não digo só por mim, sabe, amiga? Eu digo pra nós. Então o que eu levo pra mim é que o meu processo de emagrecimento, eu vivo ele agora. E sempre quando alguém pergunta pra mim, Sabrina, tem medo de ficar flácida, tem medo de acontecer alguma coisa com o seu corpo, que você não goste? E eu sempre digo que o meu maior mal hoje é a obesidade e não o que tem depois. A flacidez, isso depois a gente cuida. Mais um comentário desse é muito ruim, muito ruim mesmo. Obrigado. Obrigado.